Cê ligado? Concorda comigo? Concorda comigo? Vambora? Vai cair mais de quem? Bota no celular. Pá! Vá ué. Vá ué. Ei! Vai não é só um negócio. Ó. Vai botar um quadinho onde ele tá no fundo do bote, hein? Ei daí! Ei daí! Ei daí! Mancus, cê vai? Cê vai pra retina, Mancus. Vai pra retina, Mancus. Netazinha o caramba! Nem nada de netazinha, não. Entendeu? Você fica cortando seus metros. Seus metros aí, você não. Tem que saber direitinho. Cê tá tonto? Eu não tô tonto, não. Mas não é esperar que tá tonto, não. Tão bora. Tão bora. Vamos descendo devagarzinho, hein? Vamos devagarzinho. Vamos bebendo pra Inhabá. Ei, José! Vamos colar de um bote no outro. Vamos bebendo. Tá na controlada? Vamos bebendo pra Inhabá.